O Jornal da Cultura, a primeira edição desta sexta-feira, começa agora. Ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, diz ao Ministério Público que gerenciava o salário do gabinete do então deputado e hoje senador pelo PSL, Flávio Bolsonaro, para contratar apoiadores informais. Ex-diretor da DERSA, Empresa de Desenvolvimento Rodoviário de São Paulo, Paulo Vieira de Souza e Paulo Preto, é condenado a 27 anos de prisão por formação de cartel em obras do Rodoanel. Para carnaval em Pernambuco, Alceu Valença e Algo Ramalho abriram oficialmente o carnaval de Olinda. Serão mais de 3 milhões de foliões, curtindo o frevo e os quase 500 blocos espalhados pela capital pernambucana. Começam a valer hoje em São Paulo as novas regras do bilhete único e a gente explica o que muda. No quadro Linha de Frente, o curso de inglês gratuito da ONG Cidadão para o Mundo, que já atendeu mais de 10 mil alunos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Venezuela muda o escritório europeu da Estatal do Petróleo para Moscou. O objetivo é driblar bloqueio internacional de petrodólares. No esporte, Maia Gabeira entra em polêmica ao falar sobre salários para homens e mulheres no surto. E a dica do Cine Esporte de hoje tem cara de Oscar, documentário vencedor Fui Solo. Começam a valer hoje as mudanças para o uso do Vale Transporte na cidade de São Paulo. A principal delas é a redução no número de embarques na integração. As principais mudanças são para quem usa o Vale Transporte. Com as novas regras, quem usa este tipo de bilhete vai poder fazer no máximo duas viagens no período de três horas. Antes, o sistema permitia quatro viagens em até duas horas. Quem faz mais viagens aí, que mora um pouco mais longe, que tem que despender um pouco mais de tempo e fazer uma viagem a mais, vai ter que acabar fazendo alguma alteração. Cerca de um milhão e meio de pessoas usam o Vale Transporte. Segundo a Secretaria de Mobilidade e Transportes, a mudança deve afetar cerca de 8% dos passageiros. Para o funcionário não muda nada. O empregador continua com a obrigatoriedade de dar o Vale Transporte. Em relação ao valor da integração, nada muda. Se forem dois ônibus, o passageiro continua pagando apenas o valor de um. Se o outro embarque for no metrô ou nos trens da CPTM, o passageiro paga a diferença. Para o bilhete único comum, não haverá mudanças no número de embarques e no tempo para se fazer a viagem. Mas outras medidas devem ser regulamentadas em 90 dias. Os créditos terão um prazo de utilização de até 5 anos para quem recarregou até o dia 23 de fevereiro e de um ano após essa data. Além disso, o cartão do bilhete único terá validade de 5 anos, com cadastro e identificação do dono. Isso só atrapalha mais, né? Só um ano. Tem que ser permanente. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte, as medidas são para evitar fraudes. Não é necessário você correr para fazer a substituição. Você pode ir fazendo aos poucos, porque a SP Trans vai dar tempo suficiente para todo mundo migrar. Nesse feriado prolongado, 2 milhões de veículos devem deixar a capital paulista. Falamos agora com a repórter Maria Manso, que tem informações sobre o trânsito para quem vai sair de São Paulo. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Nós estamos na rodovia Dutra, que já está congestionada para quem está saindo de São Paulo. Em grande parte porque essa pista aqui ao lado continua interditada por causa daquela ameaça de desabamento do viaduto que sai lá da Marginal Tietê. Portanto, quem precisa usar a via Dutra nesse feriado em direção ao Rio de Janeiro ou então para acessar a Fernão Dias ali na frente, é melhor sair mais cedo ou então lá na ponte Aricanduva tentar acessar a faixa lateral, aquela local ali que ainda está com o trânsito um pouco melhor. Pela previsão da CET, durante todo o feriado de carnaval, devem sair de São Paulo 2 milhões de veículos. E como a previsão é de chuva durante todo o feriado, os motoristas devem checar pneus, freios e dobrar a atenção para evitar acidentes, já que o asfalto vai estar molhado. Para quem ficar na capital, o rodízio vai ser suspenso entre segunda e quarta-feira e as blitzes da lei seca prometem ser reforçadas. Então, quem for beber para pular o carnaval na capital, lembrando, não beba. Ana. Ou então, pegue um transporte público, né Maria? Obrigada. Aldo. Ah, sim. E nem todo mundo lembra, mas o carnaval não é feriado nacional. Cada estado tem sua própria legislação sobre a data. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, a terça de carnaval é feriado municipal. Já aqui em São Paulo, é ponto facultativo e alguns atendimentos param para a folia. Em São Paulo, as agências bancárias funcionam hoje normalmente e só voltam a abrir na quarta-feira de cinzas, após o meio-dia. O mesmo acontece com os serviços do Detran e o Poupa Tempo. A Associação Brasileira de Logistas de Shoppings diz que esses estabelecimentos funcionarão normalmente durante todo o carnaval. Nos hospitais estaduais, os serviços de pronto-socorro e internação estão mantidos. Só os serviços ambulatoriais ficam suspensos. E para quem quiser aproveitar a folga para fazer uma boa ação, a Fundação Pró-Sangue do Hospital das Clínicas funcionará durante todo o carnaval das oito da manhã às cinco da tarde, exceto no domingo. Alceu Valença e Elba Ramalho abriram oficialmente o carnaval de Olinda. Durante toda a folia, a expectativa é reunir mais de três milhões de foliões entre brasileiros e estrangeiros. O arrastão do frevo que invadiu a Praça do Carmo foi o último anúncio antes da abertura oficial do carnaval em Olinda. 45 músicos da Orquestra Vila-Lobos, regida pelo maestro Clóvis Barbosa, puxaram os foliões. Nós estamos abrindo uma janela, um portão para a liberdade desse povo brasileiro, para brincar o carnaval e jogar seu espírito ruim para fora e só vir só a paz, a bondade, amor e carinho. Aqui em Olinda é assim. E nunca um tema fez tanto sentido. A fantasia é você. Posso ser havaiano, outro dia eu posso ser marinheiro, outro dia eu posso ser gladiador, outro dia eu posso estar de árabe. A gente entra em outro universo e pode ser o que a gente quiser no carnaval. A partir de agora, a festa em Olinda só acaba na quarta-feira de cinzas. Serão quase 500 blocos desfilando pelas ruas, além dos shows e atrações espalhados pelos oito polos culturais da cidade. O carnaval de Olinda, ele é tradicionalmente um carnaval de cortejos, de agremiações carnavalescas, de vários modelos. É um carnaval participativo, sem falar nos nossos bonecos gigantes e nas nossas orquestras de frevo que estão espalhadas por toda a cidade, fazendo a animação do nosso carnaval. E só para dar um gostinho do que deve ser o carnaval dos próximos dias, o principal show da estreia de 2019 teve Alceu Valença e Elba Ramalho. Moro aqui em Olinda desde 1980, tem uma casa aqui, mas desde criança que eu frequento Olinda. Então, Olinda está na minha alma. Muito feliz, muito honrada. Uma alegria enorme estar com o Alceu no palco e estar em Olinda. Maria Gizeneide tem as melhores expectativas. Maravilhosas. Muita alegria, muita festa. A TV Cultura transmite o Carnaval de Voa de Recife hoje a partir das 10h15 da noite. Às vésperas do Carnaval, o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu novo laudo de segurança no sambódromo da Sapucaí. A equipe de bombeiros faz desde cedo uma vistoria emergencial. Ontem, no início da noite, o Ministério Público do Rio de Janeiro entrou com uma ação pedindo a interdição do sambódromo e um laudo técnico com a aprovação das medidas de segurança do Corpo de Bombeiros para liberar a Marquês de Sapucaí para os desfiles das escolas de samba cariocas. O prazo estabelecido na decisão foi de 24 horas. Por volta das 10h da manhã, uma equipe dos bombeiros começou a vistoria na estrutura, a partir do Setor 2, onde ficam os camarotes. Ex-diretor da DERSA, Empresa de Desenvolvimento Rodoviário de São Paulo, Paulo Vieira de Souza ou Paulo Preto, é condenado pela primeira vez por formação de cartel em obras do Rodoanel. Paulo Vieira foi condenado pela Justiça Federal de São Paulo a 27 anos e 8 dias de prisão, os sete primeiros em regime fechado. Ele é acusado de fraudar licitações e de participar da formação de cartel em obras do trecho sul do Rodoanel e do sistema viário metropolitano entre 2004 e 2015. Segundo a denúncia, enquanto era diretor da DERSA, entre 2007 e 2010, Paulo Vieira se reuniu com dirigentes de empreiteiras para combinar quem venceria as licitações das obras. Paulo Vieira foi preso há 10 dias em outra ação da Polícia Federal, suspeito de operar propinas para Odebrecht. Na ocasião, os promotores da Lava Jato afirmaram que ele mantinha 100 milhões de reais em espécie em apartamentos em São Paulo. Ele nega as acusações. Dois ministros do Supremo Tribunal Federal se declararam impedidos de relatar um pedido de habeas corpus do médium João de Deus, preso desde dezembro do ano passado, réu por violação sexual e estupro de vulnerável. Ontem foi a vez de Luiz Fux alegar questão de foro íntimo para não julgar o médium. João de Deus tenta a liberdade via o Supremo desde o dia 15 de fevereiro. Na época, o processo foi distribuído para Gilmar Mendes, que também alegou foro íntimo para não julgá-lo. O pedido, então, vai ser redistribuído entre os outros ministros da corte. Nesta quinta-feira, o Superior Tribunal de Justiça negou um outro pedido de habeas corpus. João de Deus está preso desde 16 de dezembro no Complexo Penitenciário de Aparecida de Goiânia. Ele é acusado de abusos sexuais durante atendimentos espirituais, na cidade de Abadiana, Goiás, e nega todas as acusações. Líderes dos partidos da base aliada receberam com surpresa a declaração do presidente Jair Bolsonaro de que o governo aceita mudar o projeto de reforma da Previdência enviado ao Congresso. A declaração foi feita por Bolsonaro num café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto. O presidente sinalizou que o governo pode ceder em pontos da reforma que ainda nem começou a tramitar nas comissões do Congresso. Bolsonaro disse que o projeto tem gorduras e entre os pontos que poderiam ser alterados estaria a redução da idade mínima de aposentadoria para mulheres de 62 anos, como está no projeto, para 60 anos. Os presidentes do Senado e da Câmara não quiseram comentar a fala do presidente. Surpresos, os parlamentares da base aliada consideraram que anunciar a possibilidade de ceder antes do início da tramitação do projeto sinaliza fraqueza e pode dificultar as negociações da reforma. Já o mercado financeiro recebeu mal a fala do presidente e a Bolsa de Valores caiu ontem quase 2%. Nos últimos dias, o governo federal tem mudado a cara de órgãos e conselhos chamados do segundo escalão. Essas medidas não precisam de aprovação do Congresso e acontecem de acordo com promessas de campanha e pressão da base eleitoral, principalmente via redes sociais. A baixa mais recente é da cientista política e fundadora do Instituto Igarapé, Ilona Zabó. Uma das coordenadoras da Campanha Nacional do Desarmamento, ela foi uma indicação pessoal do ministro Sérgio Moro para suplente do Conselho Nacional de Política Criminal e Perintenciária. Mas a reação negativa da base de apoio do presidente Jair Bolsonaro fez com que Moro recuasse. É o segundo recuo do ex-juiz, que deixou a toga para assumir a esplanada com a promessa de ter carta branca no exercício da função. Antes, por pressão política, teve que tirar o caixa 2 do projeto de segurança que enviou ao Congresso. Para este cientista político, a decisão mostra que o governo não está aberto à diversidade de opiniões. É bastante provável que sejam nomeados agora apenas indivíduos alinhados à visão do governo, o que é negativo para essa pluralidade. Já esse outro cientista político acredita que o governo federal cumpre promessas de campanha. É um procedimento normal da democracia em que o cidadão, principalmente aquele cidadão que apoiou o governo eleito, portanto, vitorioso nas eleições, se faz ouvir e reclama de uma nomeação que entende ser contrária aos seus interesses. Em notas, a voz de se lamentar não assumir o mandato devido à ação extremada de grupos minoritários e que a pluralidade foi derrotada. Essa não é a primeira vez que o governo se articula para definir cargos seguindo critérios políticos ou ideológicos. Nessa mesma semana, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, exonerou 21 superintendentes do Ibama. O motivo não foi divulgado. Antes, o governo extinguiu o Conselho de Segurança Alimentar e, durante o período de transição, desistiu do educador Mozart Neves Ramos para o MEC, por pressão da bancada evangélica. O cientista político Edson Nunes considera que as alterações fortalecem a democracia. O que nós estamos vendo agora não é uma diminuição do pluralismo. É um aumento das vozes que estão sendo ouvidas pelo governo de forma oficial. Já Marcelo Iça tem o esvaziamento dos conselhos e o fim da pluralidade. Quando se ouve diferentes pontos de vista no momento da elaboração de uma política pública ou de uma lei, melhores políticas públicas e melhores leis nós teremos. Ex-assessor de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o Fabrício Queiroz dá explicações pela primeira vez por escrito ao Ministério Público. Ele disse que gerenciava o salário do gabinete para expandir a atuação parlamentar do então deputado e hoje senador pelo PSL. Fabrício Queiroz faltou a diversas convocações do Ministério Público do Rio porque estava internado num hospital em São Paulo para tratamento de câncer. Em documento enviado aos promotores, disse que não acreditava estar fazendo algo ilícito ao gerenciar os salários do gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Fabrício confirmou que servidores do gabinete devolviam parte do salário e explicou que esse dinheiro era usado para ampliar a rede de colaboradores informais que atuavam junto à base eleitoral do deputado. Ele não deu detalhes como corriam essas contratações e quantas pessoas teriam sido chamadas para trabalhar. Fabrício também disse que Flávio Bolsonaro e o chefe do gabinete não tinham conhecimento da prática e que nunca se apropriou ou repassou a terceiros o dinheiro arrecadado. Sobre as movimentações financeiras de mais de um milhão de reais apontadas pelo COAF, Fabrício alegou que a conta movimentava recursos de outras pessoas da família e que obtinha renda extra fazendo comércio de veículos e eletrônicos. E a surfista de ondas gigantes Maia Gabeira deu uma entrevista polêmica nesta semana a respeito dos prêmios pagos a homens e mulheres na profissão. Declaração polêmica também, vamos ver. Há pouco mais de um ano, Maia Gabeira entrou para a história ao surfar a maior onda registrada entre mulheres, 20 metros e 90 centímetros, e está no livro dos recordes. Se tornou referência em seu esporte. E a carioca que esteve semana passada em Mônaco, na França, para concorrer ao prêmio de melhor atleta de ação, deu uma declaração no mínimo polêmica. São muitas gerações dos homens competindo e evoluindo e chegando num nível mais alto que a mulher, né? Eu acho que é de fato, é muito difícil comparar uma Marta com um Neymar, uma Maia Gabeira com um Lerde Hamilton. É quase contraditório, né? De certa forma, porque é um esporte que... O surf é um esporte que o masculino ainda domina muito. Não só dentro do daque, mas também no mercado. Mas eu acho que se vale pela iniciativa de igualar cada vez mais nos outros ambientes também, eu acho que é super válido, né? Em entrevista ao caderno Origem Surf, do jornal Folha de São Paulo, ela disse que foi mal interpretada. Abre aspas. As palavras foram mal interpretadas, o que tirou um pouco do contexto o meu pensamento. Minha opinião não mudou. Eu acredito e luto pelos direitos iguais no esporte. Acredito que a nossa luta vai desde o reconhecimento em premiações, salários e principalmente na questão de oportunidades para as meninas entrarem no esporte. E um dia, seremos igualadas também no número de competidoras esportistas. Agora a gente vai para o nosso quadro Linha de Frente, do VAL e a ONG Cidadão ProMundo, que oferece curso de inglês gratuito para moradores de comunidades pobres. Todo o material didático é desenvolvido por uma das maiores editoras universitárias do mundo, a Cambridge University Press. Meu nome é Duval Guimarães, eu sou presidente voluntário da Cidadão ProMundo já há três anos. Nós vamos até as comunidades para causar impacto na comunidade. Essa unidade em particular é aqui no Capão Redondo, que foi onde a Cidadão ProMundo foi fundada. Abre os seus livros agora. Um bom ano. Sim, sim. Onde você vai? As aulas acontecem todos os finais de semana. O curso dura cinco anos. E já estamos há 21 anos atuando hoje em 14 unidades, entre São Paulo, Grande São Paulo, Estado de São Paulo e Rio de Janeiro, em seis cidades, e atendendo a mais de 2.400 alunos, graças ao apoio de mais de 1.300 voluntários. A gente tem centenas de histórias. Uma delas é o Vitor Hugo, por exemplo, que a gente viu aqui hoje. Eu fiz o curso de cinco anos na Cidadão ProMundo. Eu me graduei em junho do ano passado e eu decidi me tornar voluntário. What is his name? His é dele. Teve a oportunidade de estudar fora, trabalhar em grandes empresas atualmente como estagiário, faz uma faculdade de excelência. Com as oportunidades certas, os jovens da periferia, inclusive, podem ir muito além. É um sonho, porque eu nunca tive a oportunidade de estudar inglês. Tendo o curso de inglês de graça, num bairro que é tão necessitado, pode ajudar as pessoas a ter uma visão de que o futuro delas pode ser totalmente diferente. Muitas vezes eu tenho algumas reuniões com multinacionais e eu consigo entender e comunicar com eles. Até então eu não conseguia e agora eu já consigo. A Cidadão ProMundo, a gente está começando a olhar, nesse momento, para um próximo cenário de cinco anos, contribuir com professores de inglês da rede pública, em particular, para que eles ajudem a Cidadão ProMundo a replicar e aumentar esse impacto em maior escala na rede como um todo. Viva a Cidadão ProMundo! A seguir, Venezuela muda o escritório europeu da estatal de petróleo para Moscou. O objetivo é fugir do bloqueio internacional aos petrodólicos. A gente volta já. A partir de hoje, o Reino Unido tem quatro semanas para tomar uma decisão sobre o Brexit. Mas as incertezas sobre o futuro britânico marcam a polêmica separação da União Europeia. Marcado para o dia 29 de março, o divórcio entre o Reino Unido e a Comunidade Europeia chega ao momento crucial desde a aprovação do referendo, em junho de 2016, que estabeleceu a saída do bloco. A primeira tentativa de ratificar o acordo, em 15 de janeiro, foi uma derrota parlamentar para a primeira-ministra, Theresa May, que passou a correr contra o tempo para mudar os pontos polêmicos. Na terça-feira, ela aventou a possibilidade de adiar a data de saída do bloco. Até os líderes dos maiores partidos britânicos, que votaram a favor do Brexit, como Jeremy Corbyn, já apoiam até a ideia de um novo referendo. Mas o Conselho Europeu está fechado para alterações do texto. Ontem, o chefe de negociação da União Europeia, Michael Barnier, afirmou que não é contra estender o prazo de saída, mas o Reino Unido precisa deixar claros seus objetivos. John McDonnell, o número 2 do Partido Trabalhista, disse que a sigla proporá uma emenda pedindo um segundo referendo, assim que May voltar ao Parlamento com o acordo. O ministro britânico do Brexit, Steve Barclay, disse que não há consenso no Legislativo para outro referendo ou sequer sobre qual pergunta deveria ser feita. No próximo dia 12, a Premier fará a última tentativa de submeter à votação seu tratado sobre a saída da União Europeia. Theresa May prometeu que, caso seu acordo seja descartado, os parlamentares terão a chance de votar no dia seguinte para decidir se separam o país sem o acordo e, no dia 14 de março, para decidir se pedem à União Europeia que adie o prazo final. Depois de passar pelo Brasil, o líder da oposição na Venezuela, Juan Guaidó, vai ao Paraguai em busca de apoio. Para driblar o bloqueio internacional, o presidente Nicolás Maduro ordena a transferência do escritório europeu da Estatal de Petróleo, a PDVSA, para Moscou, na Rússia. A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, disse que o presidente Nicolás Maduro ordenou a mudança do escritório da PDVSA, a Estatal Produtora de Petróleo da Venezuela, de Lisboa, em Portugal, para Moscou, na Rússia. O anúncio da decisão veio após reunião com Serguei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, um dos poucos países que apoiam o regime de Nicolás Maduro. Um dos motivos da decisão foi o bloqueio de bens venezuelanos pelo Banco da Inglaterra e ainda o fato de Portugal reconhecer Juan Guaidó como líder interino da Venezuela. Conhecida como a terra do Papai Noel, a Lapônia, o norte da Finlândia, mostra nos céus um espetáculo de luzes e cores com a aurora boreal. As luzes coloridas da aurora boreal encantam os hóspedes desse hotel na cidade de Letoiarve, região da Lapônia, conhecida como a terra de Papai Noel, no círculo polar ártico, ao norte da Finlândia. O espetáculo de luzes, com tons que variam entre o verde, o rosa, o roxo e o branco, começa a aparecer por volta da meia-noite e dura várias horas no céu. Esse fenômeno natural acontece quando partículas de vento solar se chocam com a alta atmosfera atraídas pelo campo magnético da Terra. A primavera é a melhor época para ver as luzes, também chamadas de aurora polar. Mas o espetáculo também pode acontecer perto do Polo Sul, quando é conhecido como a aurora austral. E os hóspedes observam o espetáculo no conforto de seus quartos, com um teto de vidro, protegidos do frio rigoroso da região polar da Finlândia. O fenômeno foi batizado como a aurora boreal pelo físico e astrônomo Galileu Galilei, em 1619, em referência à deusa romana do amanhecer, a aurora, e ao deus grego Bórias, que comanda os ventos fortes. E no último domingo, a Academia de Artes e Cinema fez a entrega dos prêmios do Oscar. Na categoria documentário, o tema vencedor foi escalada, mas escalada sem equipamentos. Vamos ver. Obrigado, National Geographic, por acreditar em nós. O prêmio de melhor documentário, anunciado por Ellen Mirren e Jason Momoa, o Aquaman, destacou Free Solo, na National Geographic. Filme narra os bastidores da façanha de Alex Ronald, que conseguiu escalar El Capitán, o paredão de 975 metros, mais alto do mundo que alguém já enfrentou, em Yosemite, na Califórnia, nos Estados Unidos, sem cordas nem equipamentos de proteção. Uma proeza de habilidade incrível e coragem que literalmente desafia a morte. A última tarefa de Ronald, antes desta escalada, era garantir à equipe de filmagem que eles não deveriam se sentir culpados se, como a maioria dos especialistas previa, ele caísse para a morte. O que é o finalzinho, meu Deus? Eu poderia só ir embora, mas é como, eu não quero ir. Dá uma coisa no coração, só de ver aquela imagem da pessoa caindo. Dureza. Bora pro carnaval? Vamos. Jornal da Cultura, primeira edição termina aqui. Juízo nesse carnaval, divirta-se, uma ótima tarde pra você. Agora você acompanha o programa Panorama. Boa tarde e até amanhã, né, Cadu? Até amanhã, a gente estaremos aqui. 9h15 da noite. Pula no carnaval. Eu tô de fial. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.